Desde a entrada em vigor do sistema de carta por pontos, em 2016, mais de 1.280 condutores perderam a carta de condução. O relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária de 2020 indica que 1.715 pessoas perderam a totalidade dos pontos. Se o condutor perder na totalidade os 12 pontos atribuídos à respectiva carta, fica inibido de conduzir durante dois anos e é depois obrigado a tirar novamente a carta. De acordo com os dados revelados pela ANSR, no primeiro ano em que este sistema entrou em vigor, 16 cartas foram cassadas e um ano depois o número subiu para 64, uma tendência que se vai acentuar nos anos seguintes, tendo sido 2019, o ano em que mais condutores ficaram sem carta, 491. O relatório registra ainda 1.715 automobilistas com zero pontos no título de condução, dos quais 1.608 já têm o processo instruído e 107 estão em fase de instrução. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revela também que quase 165 mil condutores já perderam 10 pontos e estão a um passo de ficarem sem carta.